Novinha, safadinha, sei que tu quer dar o bote Espera eu dormir pra levar o meu malote Novinha, safadinha, sei que tu quer dar o bote Espera eu dormir pra levar o meu malote Minha Cavazac, R1 e Citroën Tu não vai ter, tu não vai ter Já me contaram que tu é mercenária Eu tô ligado nesse teu caô Quem leva tudo é minha patrocinada É o pente certo que eu tenho lá em casa É o pente certo que eu tenho lá em casa Novinha, safadinha, sei que tu quer dar o bote Novinha, safadinha, sei que tu quer dar o bote Espera eu dormir pra levar o meu malote Novinha, safadinha, sei que tu quer dar o bote Espera eu dormir pra levar o meu malote Minha Cavazac, R1 e Citroën Tu não vai ter, tu não vai ter Já me contaram que tu é mercenária Eu tô ligado nesse teu caô Quem leva tudo é minha patrocinada É o pente certo que eu tenho lá em casa É o pente certo que eu tenho lá em casa Já me contaram que tu quer dar o bote Tchau, tchau.